A tia que é uma criança. Grande banana. Ele fala que eu dei trabalho pra ele. Uma récord. Olha o gol! Gol! Xaropinho, que pancada! Chute forte rastendo. Para abrir o placar. Um para o Santo André. Entende. Zero para o Marreco. Gol de Xaropinho. Desafie-se no melhor futsal do mundo com o MrJack.bet. E pra ataca o Santo André. Xaropinho, ele é liso, ligeiro. Encara a marcação. Xaropinho, invadiado. Tocou pra trás, olha o gol! GOOOOOOOL! 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 A importância do MR! Yippie 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 yippie. Fernan Triplu. Os dois bagunços são demais, né, Gui? A bola sobrou lá atrás, caiu, recoloca a bola em jogo. Vai trabalhando o bala na equipe do Santo André. Pintou o passe, a bola é boa, golaço! Pintes, gol! Gol, 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 Santo André em tênis! Um belíssimo gol de quem sabe, de quem tem, de uma cavadinha de primeira! Mendes faz o terceiro gol do Santo André em tênis, agora Santo André em tênis, 1, 2, 3, 0 para o Marreco, golaço do Mendes! Que golaço, detalhe da jogada foi, né? Hashtag tá no cantinho direito aqui, LNF, Mr. Jackbeti 2023, manda só mensagem pra gente, interaja conosco! Para ataque o Marreco, menos de 30 segundos no relógio. Cruzamento! Gol! Marreco! A Tirson é o nome do gol! A trocada começou aqui no lado direito, a abertura lá na esquerda e o cruzamento. Que belíssimo passe cruzado para pegar de primeira a Tirson! É gol do Marreco! Três palos Santo André em tênis, partidaça do Caio, hein, Fabinho? Partidaça do Caio, quando não tem a marcação ali pra roubar a bola e sair, tem o Caio ali pra defender, fazendo uma bela, a partir de uma bela liga, né? Fala no fundo, cruzamento é pra fazer! Gol! Gol! Fala no fundo, deu certo, deu certo, deu certo, o goleiro Ninho agora! E o segundo gol, o segundo gol, o segundo gol, o segundo gol de Ceará! Crespo para o Santo André em tênis, pro Marreco tem um jogo aí, em São Bernardo do Campo! Mais rápido!